E logo após também estaremos ouvindo uma palavra do Diagonista Isabela, que provar que seja Deus, Senhor. Salve aí, Senhor, Pai de Senhor. Primeiro vou levar o meu livro de Salve sobre Deus. 14. Meu ministro de sangue, ó Deus, que eu também a salvação, e a minha vida louvorá altamente a tua justiça. Amém. A faca igreja quando a sessão hoje é o Evangelista, mas tem que louvar que é um arame todo santo dia, porque o ouvido é a hora que eles sabem. Então, a gente está preparado. Quando acontecer um processo de vida, a gente está preparado. De repente nós estamos no escritório, mas nós estamos no escritório, então nós estamos preparados na arena. Amém. Amém. Eu também quero lembrar que o pastor tem de novo, que é uma boa parte entre mulheres, e o pastor todo mundo. Amém. Salve a Deus. Salve a Deus. Aplausos. 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 Aplausos.